Olá, bem-vindos a mais um vídeo do BIM Fórum Brasil Explica. Hoje vamos falar sobre a versão 4.3 do esquema IFC, que promete facilitar a gestão Open BIM de projetos de infraestrutura. BIM Fórum Brasil Explica, introdução ao IFC 4.3 Se você trabalha com BIM, já deve ter ouvido falar do IFC, certo? Bom, para quem ainda não conhece o IFC, ou Industry Foundation Classes, temos dois vídeos publicados aqui no canal do BIM Fórum Brasil, disponíveis para vocês. Agora vamos entender o que realmente diferencia essa nova versão das anteriores. O IFC 4.3 expande o esquema IFC, que era tradicionalmente focado em edificações, para incluir elementos de infraestrutura, abrindo definitivamente as portas para o Open BIM nesse segmento. Com a inclusão de elementos específicos que atendem às necessidades desse setor, o IFC 4.3 se estabelece como um marco significativo para profissionais que projetam, constroem ou gerenciam esse tipo de ativo. Dessa forma, essa atualização traz diversas possibilidades e melhorias, promovendo uma gestão de empreendimentos de infraestrutura mais eficiente e colaborativa. Se antes o IFC era praticamente voltado apenas para edifícios, agora o esquema possibilita a representação mais detalhada de modelos lineares, como rodovias, ferrovias e pontes. Portos e hidrovias também entraram na lista de ativos que podem ser representados. E para quem trabalha com túneis e aberturas subterrâneas, também pode ficar tranquilo. Eles estão a caminho em futuras versões já previstas. Outro destaque vai para a geolocalização, que já existia em versões anteriores do IFC. Mas, no IFC 4.3, é feita a introdução do Alignment, ou Alinhamento, que permite uma geolocalização mais precisa ao longo das estruturas lineares. Um outro avanço no IFC 4.3 é a introdução de elementos voltados para a geotequnia. Agora, também é possível exportar perfis geotécnicos com a semântica correta, incluindo a representação e os dados de furos de sondagem. Isso é fundamental para projetos que envolvem terraplanagem e obras subterrâneas, que demandam uma modelagem mais precisa das condições do terreno. Nesta imagem, podemos ver um modelo BIM de uma rodovia classificado e exportado em IFC 4.3. Anteriormente, o IFC não identificava adequadamente os elementos de infraestrutura, que eram, em sua maioria, exportados de forma genérica, muitas vezes agrupados em categorias como o proxy. O uso de elementos genéricos na exportação IFC resultava em dados pouco detalhados, dificultando, por exemplo, a diferenciação de componentes como o meio-fio, sarjetas e pavimentos. Agora, com o IFC 4.3, elementos como estes podem ser facilmente identificados, garantindo a semântica do modelo. Isso contribui consideravelmente para a confiabilidade e a utilidade dos modelos exportados. Ainda que o IFC 4.3 traga uma série de melhorias, é importante lembrar que a correta exportação dos dados depende da classificação apropriada dos elementos no modelo. Apenas clicar em Exportar em IFC 4.3 não garante que todos os benefícios serão aproveitados. Se os elementos não forem corretamente atribuídos no modelo, o resultado poderá ser tão genérico quanto nas versões anteriores. A atenção à semântica é, portanto, essencial para extrair o máximo potencial da nova versão. Apesar de todos esses avanços, ainda há muito a explorar. A correta aplicação das ferramentas disponíveis e as expectativas para futuras versões continuarão a moldar o futuro do BIM. Se você se interessou e quer saber mais sobre esse assunto, sugerimos explorar a documentação do IFC 4.3 no site da Building Smart International e continuar acompanhando nossos vídeos aqui no canal do BIM Fórum Brasil. Obrigada e até o próximo vídeo!